Cheio do Espírito Santo, Jesus me levou para o deserto Quarenta dias e quarenta noites, ficou sozinho no deserto O diabo então se aproximou e veio com três provas pro Senhor Então se as filhas de Deus transforma essa pedra em pão Vai lá, quebra o Jesus, cadê o poder de suas mãos? Vem cá, no alto da montanha estás vendo tudo isso é meu Só basta tu me adorais que tudo isso vai ser teu Vem cá, até Jerusalém, sobe no mais alto comigo E lança-te agora e prova que tu não corres perigo Jesus falou assim Não, não só de pão viverá o bom bem Mas de toda palavra que sai da boca do glorioso Deus Não, que toda glória seja nada a ele Não tentarei contra o meu Deus Diabo, estou sempre preparado Você perdeu Hoje não é diferente Acontece com a gente O deserto vai chegar E aí você vai perder ou vai ganhar Tem que estar preparado Jejuar e orar Pra viver nesse deserto Então se as filhas de Deus transforma essa pedra em pão Vai lá, quebra o Jesus, cadê o poder de suas mãos? Vem cá, no alto da montanha estás vendo tudo isso é meu Só basta tu me adorais que tudo isso vai ser teu Vem cá, até Jerusalém, sobe no mais alto comigo E lança-te agora e prova que tu não corres perigo Jesus falou assim Não